Oi escutor, pode fazer uma pergunta para o senhor? Fala. Por que a Emma Thompson tem dois M no nome e eu não? Tu acabou de dizer, ela tem M, tu não. Laurindo. Mas por que eu não tenho M? Cala a boca. Acredito que soltou esse dente de novo. Tô saudando da minha Emma.